O Zorinus 17.2 chegou com uma série de novos recursos projetados para melhorar a experiência de desktop para todos. Seja você um novato no Linux, um usuário antigo ou alguém procurando uma alternativa ao Windows, o Zorinus 17.2 tem algo a oferecer. Esta versão traz uma série de melhorias que tornam seu computador mais rápido, mais seguro e mais personalizável do que nunca. Então, vamos ver. Uma das maiores atualizações do Zorinus 17.2 vem na forma do Zorin Apiarance. Este recurso permite que você personalize a aparência do seu desktop, tornando-o mais confortável e adequado às suas preferências. Nesta atualização, o Zorin ouviu o feedback do usuário e adicionou a capacidade de alterar o tema do cursor. O cursor é a seta que você vê na tela ao mover o mouse. Agora você pode escolher estilos diferentes para combinar com a aparência do seu desktop. Seja você preferir algo moderno ou clássico, há várias opções disponíveis. Alterar o cursor é simples. Basta abrir a ferramenta Zorin Apiarance. Vá para a seção de temas, clique na outra aba e escolha um tema de cursor no menu suspenso. Além disso, o Zorinus 17.2 tornou mais fácil instalar e aplicar novos temas. Eles adicionaram um dia de instalação de temas de terceiros que ajuda você a encontrar e configurar novas aparências para a sua área de trabalho. Este guia inclui instruções para aplicar estilos personalizados a aplicativos que usam a Biblioteca de Vaita. A Biblioteca de Vaita é um conjunto de ferramentas que ajudam os desenvolvedores a criar aplicativos para Linux. Graças ao patch exclusivo do Zorin, agora você também pode alterar a aparência desses aplicativos, oferecendo ainda mais controle sobre a aparência de suas áreas de trabalho. Personalizar a aparência de sua área de trabalho é importante, mas também é importante controlar como suas janelas, as caixas onde seus aplicativos são executados, se comportam. O Zorinus 17.2 adicionou uma nova seção chamada Windows na aparência do Zorin. Aqui você pode ajustar como as janelas se movem, como elas são colocadas na tela e como as barras de título se comportam. Isso torna mais fácil do que nunca personalizar como você interage com os aplicativos. Se você prefere que o Windows sempre abra em certas posições ou você deseja alterar como alterna entre aplicativos abertos, esta nova seção foi projetada para oferecer maior controle e simplicidade. Outra melhoria na aparência do Zorin é a capacidade de ativar ou desativar as barras de rolagem de sobreposição. Barras de rolagem são as barras que você vê na lateral da parte inferior das janelas, que permitem rolar por conteúdo como páginas da web ou documentos. Barras de rolagem de sobreposição só aparecem quando você está rolando, dando ao aplicativo uma aparência mais limpa, mas alguns usuários preferem as barras de rolagem mais tradicionais e largas que estão sempre visíveis. Com o Zorin os 17.2, agora você pode escolher o estilo que mais gosta, tornando o sistema mais familiar se você vem de versões mais antigas do sistema operacional ou prefere uma certa estética. Um dos aplicativos mais comumente usados em qualquer computador é o pacote Office. No Zorin os 17.2, o NibreOffice foi atualizado para a sua versão mais recente, 24.8. O NibreOffice é uma alternativa de código aberto ao Microsoft Office, fornecendo ferramentas criar apresentações. A versão mais recente do NibreOffice oferece ainda a melhor compatibilidade com documentos do Microsoft Office e do Office 365. Isso significa que arquivos criados no Word, Excel ou PowerPoint funcionarão melhor no NibreOffice, e você enfrentará menos problemas ao abrir, editar ou salvar esses arquivos. Há várias melhorias no aplicativo individual que compõem o LibreOffice Reiter. Reiter, o editor de documentos, agora tem uma barra lateral de organização rápida, mais poderosa e fácil de usar, ajudando você a encontrar o artista em seu documento mais rapidamente. Inglis, a ferramenta de apresentação adiciona um novo painel de notas que aparece abaixo de cada slide, facilitando o acompanhamento de seus pontos de discussão ao fazer apresentações. CAUD, a ferramenta de planeira, apresenta várias funções novas que tornam o trabalho com dados mais eficientes. Algumas dessas novas funções incluem TROCUP e XMAT para encontrar dados específicos em suas planilhas, filtro, matriz RAND, sequência, classificação e classificação por, o que ajuda a organizar e manipular dados com mais facilidade. Funções exclusivas e novas para agilizar tarefas e reduzir repetições. Essas atualizações tornam os Orenos 17.2 uma escolha ainda mais atraente para qualquer pessoa que use o computador para trabalhar, fornecendo ferramentas poderosas prontas para uso. O Zorinos 17.2 vem pré-instalado com muitos aplicativos atualizados, o que significa que você não precisará gastar tanto tempo baixando atualizações após instalar o sistema. Além disso, o Zorinos agora oferece suporte a App Images, Snap e Flatbat. Essas são maneiras modernas de instalar e atualizar aplicativos do Linux, garantindo que você sempre tem acesso à versão mais recente do seu software favorito. Ao oferecer suporte a esses formatos de pacotes, o Zorinos 17.2 garante que os aplicativos que você instalar hoje continuarão recebendo atualizações por muitos anos, sem o incômodo de ficar procurando constantemente por novas versões. Uma melhoria significativa sobre o Caponuz Orenos 17.2 é seu suporte para uma ampla gama de hardware, tornando o sistema mais compatível com a dispositivos modernos. O Zorinos 72 agora está equipado para trabalhar com os mais recentes processadores da Intel e AMD. Isso inclui processadores Intel Core Ultra, proporcionando melhor desempenho para tarefas gerais de computação. CPU-S e AMD Zen 5, incluindo os mais novos chips Risen Risen Inteligência Artificial e Epic, proporcionando velocidades mais rápidas e recursos multitarefa aprimorados. Se você é um jogador ou trabalha com tarefas que exigem muitos gráficos, ficava feliz em saber que o Zorinos 17.2 agora oferece suporte às mais recentes placas de vídeo de Air Force AirTax 2030-40 séries da Nvidia. Isso garante o desempenho dos modos em jogos, edição de vídeo e outras tarefas pesadas de GPU. O Zorinos 17.2 também aprimorou suporte para vários periféricos, incluindo dispositivos Logitech, como mousas e teclados, que agora funcionam de forma mais suave. Controladores GAN, incluindo aqueles para Nintendo Switch Online e Google Stadia, bem como Lenovo Legion Go. Compatibilidade aprimorada com teclados de laptop Lenovo, especialmente modelos como Lenovo versão 14, versão 15 de 14 AMN. Esses aprimoramentos tornam o Zorinos 17.2 uma excelente escolha para qualquer pessoa que use hardware mais novo, seja para uso diário ou tarefas mais especializadas, como jogos ou trabalho criativo. A segurança é um foco importante no Zorinos 17.2. Esta versão é construída no kernel Linux mais recente do Ubuntu 24.04 LTS. O kernel Linux é a parte central do sistema operacional que gerencia o hardware e os recursos do sistema. Usando a versão mais recente, o Zorinos 17.2 se beneficia das últimas atualizações e melhorias de segurança. A equipe do Zorin também incluiu os patches de segurança mais recentes em todo o sistema. Isso significa que você pode ter certeza de que seu computador está protegido contra as vulnerabilidades mais recentes, tornando o Zorinos 17.2 a versão mais segura do Zorin já lançada. Uma das principais vantagens do Zorinos 17.2 é seu suporte de longo prazo. O Zorinos 17.2 continuará recebendo atualizações em patches de segurança até junho de 2027, oferecendo aos usuários um sistema confiável e seguro pelos próximos anos. No geral, o Zorinos 17.2 foi projetado para ser um sistema operacional fácil de usar, poderoso e seguro para todos, com opções de personalização aprimoradas, um pacote LibreOffice mais poderoso, aplicativos atualizados, melhor compatibilidade de hardware e foco na segurança. O Zorinos 17.2 é uma excelente escolha para quem procura uma alternativa ao Windows ou Mac. Seja você um novo usuário, um profissional ou um jogador, o Zorinos 17.2 tem algo para todos. A capacidade do sistema de oferecer uma experiência familiar ao mesmo tempo em que fornece ferramentas avançadas e segurança o torna um dos principais candidatos para seu próximo sistema operacional. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho